gente as festas de final de ano já estão chegando já pensou em comer um brigadeirão com uma guirlanda com vários tipos de brigadeiros pois é eu vou fazer esse brigadeirão hoje aqui eu vou caprichar tanto na decoração que você vai querer incluir essa receita no seu cardápio natalino então vamos conferir os ingredientes dessa receita o 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto